Sobrenatural, a Porta Vermelha estreará nos cinemas esta semana, continuando a história da família Lambert e suas batalhas com os temíveis fantasmas e demônios do reino sobrenatural conhecido como o Além. Faz 13 anos desde que o insidioso ou sobrenatural em tradução livre, original o estreou nos cinemas, e neste quinto filme está fazendo pleno uso do fato de que o tempo passou. A história de sobrenatural A Porta Vermelha vai olhar para o momento crucial em que Dalton Lambert amadurece e começa a ver as barreiras mentais protetoras que o separam do sobrenatural começarem a vacilar. Isso não apenas coloca Dalton em desacordo com os espíritos que o assombram, mas também possivelmente com seus pais Josh e Renai, que mentalmente o coagiram para longe de seu verdadeiro potencial psíquico há muito tempo. Como você pode ver, há muita história para lembrar quando se trata da franquia sobrenatural e sem mencionar todos os elementos de viagem no tempo que a série usa. Abaixo está toda a linha do tempo dos filmes sobrenatural explicada, na ordem cronológica em que os eventos ocorreram. Obviamente, existem grandes spoilers para toda a franquia sobrenatural. O ano se passa entre 1953 a 1960. Onde sobrenatural a última chave nos leva de volta à casa da infância da demonologista Elise Rainier, nos anos 50 e sua infância repleta de abusos. Aprendemos como o surgimento do Dalton de Elise fez ver todos os tipos de fantasmas e assustou tanto seu pai que ele foi a extremos doentios para puni-la por eles. Uma noite, enquanto estava trancada no porão, Elise é contatada por um espírito malévolo que a engana para liberá-lo no mundo. Aquele demônio da chave que mata a mãe de Elise, criando para sempre uma brecha sombria entre ela e seu pai. Quando Elise atinge a adolescência nos anos 60, um confronto feio com seu pai força Elise a fugir de casa, abandonando seu irmão Christian a uma vida dura sob o controle de seu pai. Elise se compromete com seus dons, inspirada pelas palavras amorosas de sua falecida mãe para sair pelo mundo e ajudar as pessoas. Agora o ano de 1986, Sobrenatural Capítulo 2 Depois de construir uma carreira como demonologista, Elise é procurada pela médica Lorraine Lambert, que precisa de ajuda com seu filho, Josh. Quando Elise descobre um demônio poderoso tentando possuir Josh, ela percebe que o menino é dotado da habilidade de projetar sua mente no plano astral enquanto dorme. Como medida de segurança, Elise usa a hipnose para suprimir o dom de Josh, na esperança de manter o demônio longe dele. Claro, a correção é apenas temporária. Décadas depois, o demônio que assombra Josh finalmente chega até seu filho Dalton, que compartilha a habilidade de projeção astral de Josh. Depois de tentar derrotar o demônio no ano de 2010, as formas espirituais de Josh, Dalton e Elise viajam pelo reino sobrenatural chamado Alain, de volta a 1986, onde fazem contato com o jovem Josh durante seu primeiro encontro com Elise. O jovem Josh aponta para o grupo a casa de Parker Crane, um criminoso em série, que acabou com sua vida no hospital onde Lorraine era médica, após ser internado por tentar se castrar. A investigação por meio do Alain revela que Crane foi terrivelmente abusado por sua mãe, Michelle, que na verdade é a mulher demônio de vestido branco que assombra Elise e os Lambertes há anos. Com esse conhecimento do passado, o grupo viaja de volta ao futuro de 2010 para lutar contra a demoníaca Michelle Crane. Família Trama agora se passa no ano 2000, Sobrenatural 3 e Sobrenatural a última chave. Entre a época em que a demonologista Elise conheceu o jovem Josh em 1986 e o adulto Josh em 2010, ela trabalhou em vários grandes casos retratados nos filmes. O primeiro viu Elise assumir um caso vários anos antes de seu reencontro com o adulto Josh, quando Elise, temporariamente aposentada, é contatada por uma jovem chamada Kim Brenner, que está tentando fazer contato com sua mãe morta. Elise começa a ajudar a garota, apenas para perceber que uma presença demoníaca paira sobre ela. Os sinais de alerta chegam tarde demais, pois Kim logo é assombrado por um espírito sombrio em uma máscara de oxigênio chamado O Homem que Não Consegue Respirar. A princípio, Elise se recusa a lutar contra o demônio, temendo a noiva negra que assombra o além, que está cada vez mais perto de matar Elise toda vez que ela usa seus dons. No entanto, depois que alguns demonologistas amadores chamado Sexy Takar tentam e falham em lidar com a posse de Kim, Elise encontra coragem para retornar ao além e lutar contra o homem que Não Consegue Respirar. Com a ajuda do espírito da mãe de Kim, Elise derrota o espírito maligno e liberta Kim. Inspirada pela vitória, Elise retorna ao trabalho ativo como demonologista, agora em parceria com Sexy Takar como seus pesquisadores. Algum tempo depois do caso Kimbrenner, Elise é contatada para pedir ajuda por Ted Garza, o homem que se mudou para a casa de infância de Elise. Garza afirma que um espírito maligno está assombrando, e Elise sabe que deve ser o mesmo espírito que ela libertou quando jovem, o demônio da chave que matou sua mãe. Apesar do enorme trauma, Elise reúne coragem para voltar para casa em Five Keys, Novo México, e confrontar seu passado. De volta à sua cidade natal, Elise faz contato com seu irmão Christian e suas duas filhas, Melissa e Imogen. A princípio, a investigação leva à revelação de que Garza é na verdade um criminoso em série que mantém uma jovem acorrentada em seu porão, no entanto, depois que um Garza enlouquecido é morto por sex, é ainda revelado que Garza era uma marionete do demônio da chave e que o demônio uma vez possuía o pai de Elise, transformando-o em um criminoso em série por muitos, muitos anos. Depois que o espírito de Melissa é preso pelo demônio da chave, Elise tenta ir para o além para salvar sua sobrinha, apenas para ser enganada por ele, para liberar toda a sua raiva reprimida contra o espírito condenado de seu pai. Com a ajuda de Sexy Tucker, Imogen acessa seu próprio poder como médium espiritual, viajando para o além para salvar Elise. Com a ajuda de Imogen, bem como dos fantasmas de seus pais, Elise consegue exorcizar o demônio da chave e salvar Melissa. No entanto, ao rastrear ele através do além, Elise inadvertidamente abre uma porta entre o reino dos fantasmas e a casa de um agora adulto Josh Lambert, colocando em movimento uma nova série de eventos sombrios. Totalmente reunida com sua família, Elise descobre que finalmente é capaz de abandonar seu medo da morte e do além, a fim de abraçar plenamente seus dons. No ano de 2010 Sobrenatural e Sobrenatural, capítulo 2, logo após confrontar o demônio da chave, Elise é mais uma vez contatada por Lorraine Lambert, que relata que seu filho, agora adulto Josh, está mais uma vez sendo atormentado por um demônio. Elise corre para ajudar Josh, sua esposa Renai e seu filho Dalton, e descobre que este último é o alvo do mesmo demônio de rosto vermelho que segue Elise há algum tempo. Quando a atividade paranormal na casa dos Lambert fica mais intensa, Dalton fica aparentemente em coma, e Elise deve enviar Josh para o além para salvar seu filho. A forma espiritual de Josh consegue libertar Dalton do covil do demônio do rosto vermelho, mas ao escapar, eles são emboscados pela noiva negra que atormentou Josh quando menino. Embora Josh pareça lutar contra o espírito, ele é secretamente possuído por ele, com o demônio tomando conta de seu corpo físico, enquanto o espírito de Josh está preso no além. Apenas Elise percebe o engano, mas fiel à profecia, a noiva negra usa o corpo de Josh para estrangular Elise até a morte. Quando a polícia investiga a morte de Elise, Josh se torna o principal suspeito de seu crime. Os Lambert se mudam para a casa de Lorraine, mas a atividade demoníaca só o segue até lá. Sex e Tucker descobrem a fita do primeiro encontro de Elise com o jovem Josh em sua casa, o que revela que de alguma forma o adulto Josh estava presente na sessão espírita entre Elise e seu eu mais jovem. Com a ajuda do colega de Elise, Cal, Tucker e Sex contatam o espírito de Elise, que os aponta para o hospital abandonado onde Lorraine era médica. Essas pistas os levam a Parker Crane e a história sombria de sua mãe malvada, que se revela ser o verdadeiro mestre das marionetes por trás da carreira de Cal como assassino em série, bem como a entidade demoníaca noiva negra. O fantasma de Elise luta e então exorciza o fantasma de Michelle Crane nos dias atuais, libertando o espírito de Parker bem a tempo de impedir Crane de usar o corpo físico de Josh para acabar com a família Lambert. Josh e Dalton voltam ao normal e provavelmente vivem vidas melhores. Do desenvolvimento mais recente da série, Sex e Takkar continuam seu trabalho de luta contra demônios, agora com o fantasma de Elise como guia. A equipe chega na casa de uma família cuja filha está em estado de coma semelhante ao de Dalton. Quando Elise vasculha a casa, um terrível espírito sombrio se revela a ela, provavelmente armando o próximo antagonista demoníaco. Agora chegamos em 2020 e is aqui Sobrenatural à Porta Vermelha. Em CDOs, The Red Door, ou Sobrenatural à Porta Vermelha, o elenco original da franquia de terror retorna para o capítulo final da terrível saga da família Lambert. Para colocar seus demônios para descansar de uma vez por todas, Josh e Dalton devem se aprofundar no além mais do que nunca, enfrentando o passado sombrio de sua família e uma série de novos e mais horríveis terrores que se escondem atrás da Porta Vermelha. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo, e vá assistir ao filme para comentar com a gente o que você achou, se você ainda não conhece nosso canal tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução, e já se inscreva para não perder nossas publicações, deixem um like aí para a gente. E compartilhem essa postagem com quem curte demais casos assim, um grande abraço a todos os vídeos, fiquem bem e até a próxima.